Com quem vê esta mulher? Vem! O que ela tem? Ela ficou doente já há 25 anos. Ela nasceu e falava, mas de repente ficou doente e ficou assim, há mais de 25 anos. Há mais de 25 anos, não fala? Sim, e não ouve. Não fala, não ouve? Sim. Há mais de 25 anos? Sim. A irmã crê em Jesus? Eu creio, Pai. De onde é que vocês vêem? Nós vemos da má falá-la. Como é que vocês falam com ela assim, esses 25 anos? Em gestos. Em gestos? Sim. Ela nasceu a falar? Sim. Depois parou de falar? Sim. Parou de ouvir? Sim. Um demônio causou isto. Jesus. Amém. Jesus. Amém. 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 Eu não vou comer o ano nada de chata. Um. 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 Dois. Um. Três. Um. Três. Um. Quatro. Um. Quatro. Um. Cinco. Obrigado, Jesus. Levanta aí. O demônio que causava surdez e mudez saiu. Leva ela e vai falar. Está livre. Obrigado, pai. O komplado. Tchau! O do deção. Bom. O do deção. O do deção. Tchau, tchau.